Agora o Mário vai fazer a minha cestinha de sorvete. Sempre tem uma alma caridosa. Como a gente prometeu na live de ontem, hoje a gente vai mostrar um pouquinho da rotina. A gente já tentou gravar esse vídeo antes, olha só como foi. Oi, gente, tudo bem? Que onda, como estão? Mais um dia de churros, mano. Estamos dentro do Dom Ramon Food Truck e hoje nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho do que é a rotina de ter um food truck. Nós chegamos aqui, já começamos a organizar tudo, limpar, fazer e acontecer, ainda não tá aberto. É só aquela janela ali, mas muita gente para pra perguntar, não, não, eu não trabalho aqui, mas como funcionário do Ramon não veio, hoje eu vim de funcionário do Ramon, vamos ver se a gente não vai se matar. Aqui é meia hora, tá esquentando o óleo. Porque esse chef é meio nervoso. Ele não deixa eu fazer as coisas, começa a fazer, não, faz isso, não, faz aquilo, não, 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 não. Ele tá fazendo o churro espanhol, eu vou mostrar pra vocês. O churro espanhol é assim, olha, ele é mais comprido e bem mais fininho. E muito crocante, né, Ramon? Muito mais crocante. Daí ele tem um copinho, ele não é ligado, mas tem um copinho onde você mergulha. Aqui estão alguns recheios que a gente ainda tá repondo, aqui são as recheadeiras, ali a gente tá derretendo o chocolate e vamos que vamos. Como vocês viram, não deu tempo de nada, absolutamente nada, então hoje nós vamos fazer uma nova tentativa. Hoje nós vamos fazer fotos dos churros e vocês vão acompanhar um pouquinho da rotina, de como que faz e blá blá blá. Vambora. Se gostar desse vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Vambora. Vambora. E o dia começa aqui com a massa. Quantas massas você já fez hoje? Testei a quinta. Antes de abrir o food truck, as coisas acontecem aqui. Aqui tem o estoque de chocolate. Esse é o cantinho da TPM, da Ariane. Olha só o que tem de pote de Nutella aqui, o dia da TPM é aqui que eu ataco. A cozinha, a panela, a colher de bruxa. Aqui a gente faz as massas, aqui guardamos as coisas, gananches, tudo, embalagem, tem o linho e vamos embora, vamos trabalhar. Bom, gente, ó, tá rolando uma fila, a gente aqui esperando no carro. Ramon Octavia lá trabalhando e eu vou procurar um lugar pra estacionar. Está Mário aqui, ó, já vai começar a montagem aqui. Deixa eu falar uma coisa, vira pra cá, vira pra cá. O Mário tava reclamando porque eu tava procurando no Google as fotos de Dom Ramon Chugos e ele tava chorando de tristeza que ele não aparecia nas fotos. Agora vai aparecer no vídeo. Aproveita, aproveita seu momento. O Mário é o braço direito do Ramon, gente. Direto e esquerdo. E o esquerdo também. São as recheadeiras, aqui é como recheia, churras, tá vendo? Hoje tá chovendo, aqui tá um caos, gente. É duro quando chove, viu? Hoje o Ramon tá aqui na frente de uma loja. Normalmente as lojas convidam ele pra ir pra frente e tal, fazer alguma promoção. É muito legal. O trampo mesmo é na hora de tirar e colocar, trazer, levar essa logística. Hoje a gente não teve que trazer porque já tava aqui desde ontem. Mas vocês vão ver na hora de levar embora que dá um trampo. As caixinhas, gente, pra viagem. É muito fofo. Olha. É uma fofura. Aí tem uma abinha aqui que você puxa, ó. E tcharam, vai os churros dentro. Galera, é o seguinte, a Ariane sempre tem que chegar aqui com o olho clínico de mulher falando Vamos caprichar na limpeza, vamos caprichar na limpeza. Olha aí ela. Oi. Gente, é isso. É que, gente, eu sou muito chata com limpeza. Eu vivo com pano. Eu chego aqui, só pego o pano e fico com pano na mão porque eu fico desesperada. Eu não consigo. O Mário me vê chegando, ele até treme, né, Mário? Eu também, a minha perna não entrou. Eu só venho aqui pra, entendeu? Eu vou dar bronca pra falar, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Eu sou a chata do negócio, né? Não, o sorvete só tem que fazer o sorvete. Ok. Agora o Mário vai fazer a minha cestinha de sorvete. Tá com maravilha. É uma massa de churros, tá vendo? É uma cestinha de churros com sorvete. Olha aí, eu desespero porque tá chovendo. Tá chovendo. Não para de chover e eu preciso do sol. Tá uma correria já, né? Pega pra capar. Eu disse que a gente ia gravar, mas eu não disse como a gente ia gravar. Porque tá difícil hoje, gente. Fazendo foto, atendendo, o Ramon atendendo, cobrando. Tá uma loucura. Com churros e tudo, eu achei que não ia ter movimento, mas graças a Deus tem. Só consigo gravar a hora que dá uma paradinha. Porque eu tô aqui, ó, também ajudando. O que você tá fazendo, Ariane? Tô fazendo um novo experimento de churros porque eu fico inventando churros, além de ser chata e vim aqui reclamar de que não pode ter uma gota de sujeira em lugar nenhum. Vamos ver se vai dar certo. Acho que as crianças vão gostar. Se você tem filhos, depois você me conta se seu filho gostaria desses churros aqui embaixo nos comentários, beleza? Estamos fechando, mas como sempre tem cliente que chega na hora de fechar, né? Gente, nossa, cansa esse trem, viu, de food truck. Cansa demais. Porque você tem que ficar de pé muito tempo, eu fiquei fazendo foto, cansa, mas é legal. Passa rápido o tempo. E agora vocês vão ver o trampo que é pra tirar esse negócio daqui e levar embora. Tem quatro negócios desse aqui, ó, na lateral desse aqui, ó, tá vendo? Aí tem que levantar no chão, tá preso aqui na pedra. Só que o trem pesa, vocês vão ver agora, esses meninos sofrerem. Agora que vamos fazer força. Eu sempre ajudo tirando a pedra, né? Hoje ninguém me falou nada, eu tô aqui esperando. Ai, como eu gravo? Ah lá, vou ter que tirar a pedra, peraí. Ai, não caibo aqui. Sempre tem uma alma caridosa que para pra ajudar, a gente, é sério. Aria, me pôr na pedra. Não teve jeito, eu tive que empurrar também. Agora é hora de engatar o carro. Ô, pesa muito esse trem. Jesus, ou não é fácil não, viu? Dói, dói, dói. Eu já me machuquei várias vezes. Aqui tem toda uma logística, né? Taca, 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 taca. E ele vai cantando, taca, 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 taca. Tem um vlog que é taca, 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 taca? E olha a bundinha, como é a bundinha. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Olha o galo tava. Fruta que caiu, mano. Isso ele aprendeu com o Rafa, o nosso sobrinho, pra não falar palavrão. Ele falou, fruta que caiu. Agora é hora de ir embora. Segura a menina. Que vai com o trailer aqui atrás. E ela não fez caso, ela fez caso omisso, como falamos em espanhol. É que eu fico trocando a câmera. Ele quer que eu coloque a correntinha, sabe? Da câmera. Parece que tem na... TURRU! Agora vem a segunda etapa da história, que é tirar e guardar. Olha quem tá aqui. Fala oi, vó. Oi! De bob na cabeça. Onde você vai? Onde o baile? Tá sem dentadura? Tô. Uau, coisa baile bonita. Hã? O que não, mas o que não? Você vai almoçar na minha casa amanhã, né? Onde é dele, falou? Amanhã é dia de lasanha na minha casa. O que foi? Tão bonita de rosto. Tão bonita de rosto? O que você passou? Maquiagem, ué. Olha lá. Olha o trampo. Cuidado aí, vó. Minha vó morre atropelada por um fujo-trank. Deus me livre. Aí vai. Todo dia é isso. Não sei. Pra quem acha que é fácil ter um fujo-trank, aí fica a dica, tá? Quem nos segue ainda nas redes sociais, aproveita e segue lá, ó, arroba Dom Ramon Churros. Ê, fim de trabalho! Acabou! Se você gostou desse vídeo, se inscreve no coração e ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo por aqui. Tchau! Essa bunda do... Ai, 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 ai. Porque a gente já... Ação! Bom, vou explicar pra vocês, galera. A Riane falou que falasse as vezes o que... A Riane falou, vou explicar pra vocês, galera. Porque a gente, nesse dia aí, olha só, a gente já... E aí, olha só, a gente já...